Contagem regressiva para a estreia do River no Campeonato Brasileiro da Série D. E sem perder tempo, a comissão técnica do River está utilizando o estádio Albertão para realizar os treinos e o motivo é simples, adaptar os jogadores à situação de gramado e à extensão do campo. É muito importante a gente fazer os treinos, principalmente os treinos com bola, é onde a gente vai definir a equipe que vai estrear, então é importante a gente sempre treinar no campo que vai jogar, o gramado é diferente, vamos encontrar gramado bom e gramado ruim nesses campos que a gente vai jogar, então é muito importante a gente estar jogando, fazendo os coletivos, trabalho com bola no campo onde a gente vai jogar. Como o primeiro jogo será dentro de casa, os jogadores acham fundamental treinar no local do jogo. Nosso condicionamento físico, nosso esquema tático, tenho certeza que o Rio está no bom caminho, espero esse final de semana a gente fazer um bom jogo treino, para a nossa preparação e chegar no dia 12 bem na estreia aqui dentro de casa. É o segundo treino que a gente está fazendo aqui desde que a gente voltou, esse campo aqui, como a gente conhece, é um campo muito grande, né, eu acho que as equipes que vêm jogar aqui sentem um pouco de dificuldade, então a gente tem que estar sempre aqui para que a gente possa manter, treinando sempre nesse campo, para que a gente possa conhecer o campo direito. Com o elenco bem entrosado, agora é fazer o dever de casa dentro do Brasileirão, isso significa vencer os quatro jogos aqui em seus domínios. Temos que aproveitar o máximo possível, acho que dentro de casa temos que ser 100%, acho que o Rio está nesse pensamento, todo mundo focado, querendo, acho que mais do que nunca não deixar escapar, acho que a vitória, a passo a passo vai ser muito importante para nós, a vitória dentro de casa. A gente tira aí pelo ano passado, né, empatou muitos jogos em casa e complicou lá na frente, então acho que esse primeiro jogo no dia 12 a gente já tem que pontuar, para que a gente possa sempre estar ganhando os jogos aqui dentro. O primeiro jogo do Rio vai acontecer aqui em Teresina, dentro do estádio Albertão. O primeiro adversário seria a equipe do Interporto, que pediu para sair da competição. Neste caso, vem a equipe do Palmas, mas o treinador Tricolor encara da mesma forma. Qualquer jogo dentro de casa ou com qualquer adversário, deve ser encarado com a mesma responsabilidade. O nosso planejamento de trabalho continua sendo executado da mesma maneira, independente de qual seja o representante do estádio de Tocantins, né. Então, tudo indica que vai ser o Palmas, então vamos continuar nos preparando com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, logicamente que sempre respeitando, não subestimando de maneira nenhuma a capacidade da equipe do Palmas, mesmo tendo pouquíssimo tempo de preparação. Com o primeiro amistoso marcado para o sábado, Flávio Araújo espera ter sua equipe base já para o jogo da estreia. A gente inicia o trapo do jogo com o time base, logicamente que durante o jogo a gente faz alterações, como vamos fazer aqui nos treinamentos também, para a gente sentir o estado atual de todos os 31 atletas que compõem a equipe do River. E aí E aí E aí